Em janeiro, uma festa que vai mobilizar caravanas de todo o interior maiano. Em janeiro, um show que reúne gigantes ícones do ranking do sucesso. E grande parte do interior da Bahia já se prepara para um dos maiores shows de toda a história. De quatorze a dezesseis de janeiro, a Dostina será tomada pelas emoções da festa mais aguardada. A Dostina Fest dois mil e vinte e três. Dois mil e vinte e três. A Dostina Fest. Tá ironi. Tá ironi. É verdade de ti. Tá ironi. É verdade de ti. É verdade de ti. E o grande fenômeno que mais apaixonou corações por todo o país. Sou imaturo demais pra seguir você. Unha pintada. Se eu não te ver. Unha pintada. Eu não te ver. Tenho sucesso pra lascar o coração. Vai doer mais. Vai doer mais. Mari Fernandes. Quando você se sentia do outro na sua frente. Mari Fernandes. E ele só confirmou o preço. Eu tava de bom. Natan. É Natan com você. Diria eu que tu fosse essas meninas de... E ainda... Elton Mota. Juei. Ricardo do Piseiro. Rodriguinho Santos. Diego do Rocha. Joab. Ronaldo Santos. Júnior Santos. Rony Banda. E André Santini. A Adustina festa em dois mil e vinte e três. A cidade será pequena para o encontro das multidões. Realização. Poder executivo de Adustina. Secote. Secretaria de Cultura. Lazer. Turismo e Esporte. E Adriano Produções. E Adriano Produções. E Adriano Produções.